A paz do seu Jesus a todos os inscritos neste canal e a paz do seu Jesus a você também que ainda não se inscreveu neste canal. Este canal é de interpretação de sonhos e também é um canal aonde tem estudos bíblicos, estudos da natureza humana também. E hoje eu quero falar sobre um bebezinho nasce com pecado ou nasce com a natureza do pecado? Você sabe? Então se você não sabe, assista este vídeo até o fim e você irá saber se um bebezinho nasce com pecado ou nasce somente com a natureza do pecado. E antes de eu dar esta interpretação, este ensinamento, eu peço a você se inscreva neste canal, dê um joinha e compartilhe. Antes de eu explicar para você, eu quero ler aqui um texto bíblico para que a explicação seja dentro do texto bíblico. Em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4, que diz assim, 4, 5 e 6. Diz-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, versículo 6, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, vamos lá, sem perca de tempo aqui. Jesus, ele estava falando com Nicodemos, porque Nicodemos se apresentou a Jesus em uma noite. E Nicodemos já chegou com aquela conversa, mestre, ninguém pode fazer tais sinais se Deus não for com ele. Aí Jesus já logo entrou no assunto. Jesus disse, Nicodemos, para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. Nicodemos perguntou, mas senhor, eu já sou velho, como que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus respondeu, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, quando um bebezinho nasce, como todos os seres humanos, a partir de Adão e Eva, todos que nasceram e todos que nascem e todos que nascerão, todos os bebezinhos não nascem com o pecado. Não, um bebezinho ainda não tem pecado, mas um bebezinho já possui a natureza do pecado. Como? Um bebezinho possui a natureza do pecado porque vem de uma geração de Adão e Eva. Depois que eles pecaram, todas as pessoas que nasceram, que nascem e nascerão, nascem com a natureza do pecado, a natureza do homem, a natureza de Adão. E a natureza de Adão, depois que teve filho com Eva, Caim, Abel e assim por diante, nasceram com a natureza do pecado. Então, todos os bebezinhos, todos os seres humanos que já nasceram e os bebezinhos que nascem, eles não nascem pecando e nem tem pecado, mas já nascem com a natureza do pecado. E depois de certa idade, conforme vai indo crescendo e tendo entendimento, aí essa natureza do pecado, que vai ser desenvolvido através do crescimento de uma criança, na sua estatura, no seu intelecto e no seu físico, aí essa natureza do pecado já vai indo fazendo com que as pessoas comecem a pecar. as crianças até 3, 4 anos, inocentes, 5, 6, aí depois já começam a esconder as coisas, já começam a fazer matricagem, né? Aí depois, 7, 8, 9, já começam a mentir, enganar. E aí o pecado vai se desenvolvendo através da natureza humana, que todo ser humano herda a natureza humana, a natureza do pecado. Tá? Então, um bebezinho, quando nasce, não nasce com pecado. O bebezinho nasce inocente, mas já nasce com a natureza do pecado, que posteriormente, quando crescer, é automático, é natureza, e vai começar a pecar. Tá bom? Então, quando muitas pessoas dizem, ó, um bebezinho é um anjinho inocente. Sim, é verdade. Mas já possui a natureza do pecado, que após crescer, após ter entendimento, vai começar a pecar, né? Repito. Aí começa a enganar, mentir, aí depois cresce, começa a ter vícios, e vai indo fazendo coisas horríveis, como os seres humanos fazem. Principalmente mentir, enganar, ter raiva, ter ódio, ter inveja. Tá bom? Bom, então, espero que você tenha entendido. Um bebezinho não nasce com pecado, mas nasce com a natureza do pecado. Que Deus possa te abençoar. Que esse pequeno estudo tenha, venha a esclarecer o teu, as tuas dúvidas, né? Sobre as criancinhas quando nascem. Se tem pecado ou não. Então, criança, não tem pecado, mas tem a natureza do pecado. Que Deus possa te abençoar. Se inscreva neste canal, dê um joinha e compartilhe.